Para com essa música, isso é maldade com as pessoas. Mairão, você contaria, Mairão? Contaria. Paçoda, você contaria? Contaria também. Jô, contaria? Não, não vai. Eu de verdade, se fosse meu amigo, 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 eu contaria. Podia até ficar correto de mim. Eu ia falar assim, ó, tem um negócio... Eu já contei. Eu já contei. Uma vez eu mostrei uma foto para um amigo meu. Tipo assim, a reação dele foi aquela, o Alisson Ló. Ele falou, que que é isso? Que foto é essa? Falei, cara, a foto é essa, né? Então as pessoas, a maioria das pessoas não contariam. Ó, prêmios. Saindo vale-compras, o valor de R$50,00 lá do O Mercadão Express para a Ranúria. Valeu, Ranúria. Ó, ela, final do telefone dela, final 80. Um minuto, é isso? Tem mais gente. A Josélia faturou também vale-compras, o valor de R$50,00 lá do O Mercadão Express. O final do telefone dela é o 83, tá bom? Gente, não deu tempo do nosso carrinho, mas amanhã a gente vai fazer o nosso carrinho premiado. Obrigado, obrigado de verdade pela sua audiência, tá bom? Você que está acompanhando o nosso programa, sempre eu quero agradecer. Eu quero te mandar um recado nessa câmera, Manu, vem cá. Sabe por quê? Hoje é segunda-feira ainda. Amanhã é o último dia de carnaval. Então vai com calma, juízo, não é? Você que vai curtir o Capital da Fé, você que vai curtir o Carnaval Itacoara do Sul, você que vai curtir o Carnaval na praia, vai para os bloquinhos. Calma, gente. Vai na manha, porque o carnaval acaba e a vida continua, né? Então você tem que ter calma, respira. Quarta-feira de cinzas, volta tudo ao normal. É para você não se arrepender para o resto da vida. Então juízo. Um abraço e a gente se encontra amanhã. Tchau, gente! De manhã, notícia e diversão, vem que a alegria é geral. De manhã, notícia e diversão, para o balanço geral. De manhã... De manhã, notícia e diversão, vem que a alegria é geral. A CIDADE NO BRASIL